E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino e hoje o tema aqui do vídeo são os jogos que viraram filmes. Sim, um tema bem conturbado, porque a grande maioria dos jogos que viraram filmes ficam muito ruins, não é mesmo? Há filmes bons que foram baseados em jogos? Sim, tem o Silent Hill que eu gostei bastante, tem o Tomb Raider, tem o Príncipe da Pérsia, enfim, tem alguns filmes aí que até passam, mas galera, tem alguns que são bem complicados de aceitarem. E hoje estou aqui para mostrar para vocês uma lista com os piores filmes baseados em jogos, então vamos lá. Final Fantasy The Spirit Within. Esse filme foi um dos mais esperados no universo pelos fãs do Final Fantasy, quando souberam do lançamento foram ao delírio, porém o filme apresenta-se muito fraco, com uma história meia boca e sem absolutamente nenhum vestígio típico de como um Final Fantasy deve ser. O que salvou no filme foi o visual galera, foram investidos mais de 100 milhões na produção e desenvolvimento da técnica digital de animação, incluindo um sistema para adicionar rugas e manchas na pele dos personagens, criando imperfeições que respondem às expressões faciais, ajudando-os a torná-los mais humanas. É... Far Cry. No filme, alguns elementos se mantêm, embora bastante modificados. A ilha não é mais tropical, os super soldados não são mais monstros, mutantes, e sim, super humanos com forças aplicadas e resistentes a tiro. E a jornalista vai à ilha, não atrás de um furo de reportagem, mas para investir o paradeiro do seu irmão, um dos cobaias utilizados pelo cientista, dirigido por Uwe Ball. É galera, já decora esse nome aí, Uwe Ball, não sei se é assim que se fala, mas decora esse nome porque ele vai ser muito citado nesse vídeo de hoje. Mortal Kombat Aniquilation. Tudo bem que o primeiro filme foi bacana, mas esse mudou alguns atores e os efeitos especiais ficaram vergonhosos. A história, puff, sem comentários, diálogo, atuação. E o pior, foi uma troca de diretor para essa sequência aí. Apesar de seguir a cronograma do jogo, a história é bem fraca em conteúdo, e por fim, é uma verdadeira aniquilação do sucesso que tem sido o jogo. Tekken. Uma das minhas franquias favoritas em games de luta, se não a favorita, e esse filme realmente decepcionou. As primeiras cenas são até que legais, mas depois o filme desanda. Até consegui assistir, mas a decepção maior é a história não bater com o game. Ou seja, para quem realmente gosta da série, acharão que a adaptação está péssima. Blood Rain. Outra obra de Uwe Boll, que, para variar, não vai seguir nenhum roteiro do jogo, né? A não ser a questão vampiresca. As cenas de luta são muito, muito ruins. O enredo é totalmente confuso e o figurino também não salva. E esses aspectos se encontram em toda a trilogia do Blood Rain. O bom do Uwe Boll é que ele é ruim demais para ser bom em alguma coisa. O filme é só uma constatação do óbvio. Resident Evil. Talvez seja o mais conturbado, contestado nessa lista, mas eu vou explicar para vocês. Quando o primeiro Resident Evil foi anunciado, todos os fãs se animaram. Parecia ser um ótimo filme, baseado em um jogo legal e com zumbis. E, bom, zumbis são da horas, né, galera? E como qualquer fã do gênero, assistiu com muita expectativa, mas logo depois começaram as decepções. Ok, para quem não conhece a franquia dos jogos e sua história, pode até achar que o filme é bom. Que, na verdade, o filme Resident Evil é bom. Mas, como Resident Evil, ele é horrível. E tudo já começa pela protagonista, a tal de Alice, que é uma Jedi Super Power, sei lá o que ela é, que não consta em nenhum jogo da série. Ou seja, o filme é bom? Sim. Mas, como a adaptação de Resident Evil, é muito ruim. Dead or Alive. Acho que todos os envolvidos nesse filme conseguiram realizar exatamente o que queria. Um filme com garotas bonitas de biquíni, lutando até a morte, mas nem assim conseguiram fazer disso um filme menos pior. Péssimas atuações, péssima história, péssimo filme. Você até pode conseguir assistir, mas é uma tentativa muito feia. O filme não consegue ser de comédia, nem drama, nem ter uma boa história. Alone in the Dark. Mais um filme de adaptação de um jogo destruído por quem? Por quem? O E-Ball. Eu não sei como fala isso daí, mas eu acho que é assim. O filme é um dos 100 piores filmes de todos os tempos. Isso já é mais do que um motivo para estar nessa lista aqui do canal, né, galera? Nem sei o que comentar mais sobre essa bela porcaria do Ball aí. Trágico, muito trágico. E agora, galera, por último aqui nessa lista, que eu acho que vocês já sabem de quem se trata, né? É o filme do Super Mario Bros. É a pior adaptação de todos os tempos. Sim, o joguinho que conquistou milhares de fãs até hoje, e conquista-se pessoas, né, até hoje. O Super Mario Bros. é a maior decepção mundial das adaptações de jogos para filme. Meu Deus do céu! O Bowser, ou Copa, como preferirem, não é um dragão tartaruga, e sim um cara albino com uma maquiagem horrível que fica o filme inteiro pedindo uma pizza que não chega. O Yoshi é um velociraptor pequeno que é impossível de subir para andar, entre outras coisas bizarras que você nunca iria esperar de um filme normal. Depois que o filme foi lançado, a Nintendo tentou, de todas as maneiras, apagar a existência do mesmo, e o filme acabou com a carreira de seu diretor, que depois não conseguiu dirigir mais nada de respeito e quase acabou com a carreira do ator Bob Ruskin, que interpretou o Mario. O filme teve um prejuízo de cerca de 20 milhões de dólares. É, galera, é muito dinheiro. Bom, e esses foram os piores filmes baseados em games. Esqueci de algum? Me equivoquei com algum da lista? Deixa aí nos comentários que a gente conversa, a gente debate, pode ser? E continuando com esse assunto de coisa ruim, tem um vídeo aqui recomendado que talvez vocês possam se interessar, que é mostrando 5 comerciais terríveis de videogames antigos. Então, quem quiser dar uma conferida, é só clicar agora aí na tela, beleza? Ou ir na descrição, que o link estará lá. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei e seu favorito pra me ajudar na divulgação. Se puderem me ajudar mais ainda, compartilhem com os amigos. Ah, e se inscrevam no canal, falam sobre jogos antigos. É isso, muito obrigado a todos, falou e tchau, tchau. 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 Tchau.